O MDC dos números 48, 72 e 80 é, eu vou fatorar todos eles aqui juntos, ó, 48, 72 e 80. Bom, vou começar dividindo por 2 e como 2 dividiu todos os números, né, observe que todos são pares, eu vou circular aqui. Então aqui vai ser 24, 36, ó, tô sempre dividindo por 2, 80 por 2 vai dar 40. Agora dá por 2 de novo, como vai dividir todo mundo, certo? Então vai ficar 12, aqui vai ficar 15, 18 e 20. Dá por 2 de novo, vou novamente circulá-lo, aqui vai dar 6, 9 e 10. Aí você vai fatorando, ó, isso daqui cura até estresse, ó. Dá por 2, aqui vai dar 3, ó, não dividiu todo mundo, ó, não dividiu 9, eu não vou circular. Dá por 2, não, agora vai ser por 3, ó, por 3 vai dar 1, 3, 5 de por 3 não dá. Ah, repete. Agora vai dar por 3 de novo, 1, 1 e 5 e depois por 5. 1, 1 e 1. Esse é o objetivo, é fechar aqui com 1. Bom, o MDC é o produto desses números que dividiu ambos ao mesmo tempo. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Gabarito, letra C. Bacana, né? Bacana, né?